Tomou posse hoje mais um secretário da gestão do prefeito doutor Pessoa. A posse já havia sido confirmada e faz parte do processo de mudanças administrativas anunciadas pela Prefeitura da capital. Acompanhe agora na reportagem. Mais uma nomeação no Salão Nobre da Prefeitura. Draga Lana assume a Secretaria Municipal da Juventude e diz estar preparado para o novo desafio. Mostramos muito na CEMEL, na Secretaria de Esporte e Lazer, como a população de Terezina viu muito trabalho, várias competições, várias reformas. Realmente a gente mostrou a nossa capacidade de fazer muito. E vamos encarar esse novo desafio na Sem Juve. A Sem Juve é essa secretaria que, ao nosso ver, precisa dar uma sacudida, precisa realmente mostrar um trabalho diferenciado. Nossa equipe está preparada, capacitada. Assim como fez na CEMEL, não tenho dúvida que vamos fazer também na Juventude. E acredito que você é jovem, tem 29 anos, e vamos mostrar nossa capacidade. Tem vários projetos a ser tocado para frente, como une todos. Vários programas do jovem ao mercado de trabalho. A nomeação faz parte da mudança que o prefeito Dr. Pessoa vem fazendo no seu secretariado. Na semana passada, o vereador Luiz André foi nomeado para a pasta do meio ambiente. E o Renato Berger deixou a liderança da prefeitura na Câmara para ficar à frente da CEMEL, que antes estava na direção do Draga Lana. Com as alterações no secretariado, o PSD, que está fazendo uma chapa cruzada com o MDB para as eleições deste ano, agora possui duas secretarias na gestão do prefeito. O PSD sempre foi um parceiro do Dr. Pessoa. O Dr. Pessoa, inclusive, já foi filiado ao PSD no passado. Nós temos uma boa relação com ele. E a expectativa é de que a gente possa somar cada vez mais com a sua gestão, buscar corresponder às expectativas dos terezinenses e fazer o que a gente mais gosta de contribuir, que é trabalhar e mostrar resultado. Os suplentes Antônio José Lira e Zé Filho, ambos do Republicanos, tomaram posse das cadeiras na Câmara Municipal, deixadas pelos vereadores que assumiram as secretarias. Com isso, o partido teve sua bancada reforçada. Atualmente, Dr. Pessoa tem a maioria dos vereadores diretamente alinhados com o Palácio da Cidade. Dos 29 vereadores da casa, apenas quatro declararam assumidamente ser do bloco da oposição. Lógico que está sendo ampliado, mas são dois cidadãos da melhor qualidade possível. Tenho certeza que vai engrandecer o poder legislativo. Com eles, lá na Câmara Municipal de Teresina.